Beleza, e nesse clima de decisão entre Flamengo e Palmeiras, o que a gente tem hoje? O Câmera Aberta! É a opinião do torcedor aqui no Gazeta Esportiva e quem tá lá hoje é o Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa! Bom, vou aqui pro goleiro. Goleiro, já tenho meu goleiro definido aí. É o Cássio... Ô, 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 Michel, desculpa aí, já tava no programa. É que eu tô votando aqui, ó. Vote aqui, Gazeta Esportiva, estamos na Avenida Paulista, número 900, em frente à fundação da Casper Líbero. Mostra aqui, ó, rapaziada. Olha aqui, ó, nosso primo Ribeiro, o pessoal indo embora. Sextou, Michel, sextou. E hoje tem câmera aberta, o pessoal passa por aqui, vota no troféu Mesa Redonda, claro. Eu tava fazendo a minha votação, ainda tenho praticamente o time montado. E tem aquela galera que tá vindo aqui nos acompanhar, seu nome? Laís. Laís, que time você torce, Laís? Corinthians sempre. Corinthians? Sempre. Secando Palmeiras, né? Com certeza. A enquete, sabe qual é a enquete hoje? É o seguinte, o Palmeiras na rodada desse final de semana, ele aumenta a vantagem, diminui a vantagem, ou ele permanece com ela? Você, como corintiana, acha que vai diminuir a vantagem, quer ver? Jamais, eu acho que vai aumentar. Você acha que o Palmeiras aumenta a vantagem? Eu acho, sim, porque tá um time bom, porém, futebol oscila, e acho que o resultado da Libertadores pode interferir no Brasileirão também. Você percebeu que ela é comentarista, ela é na essência, ela não foi com o coração. Seu nome? Pátrio, João Vítor. João Vítor, chega pra cá, João Vítor. De que bairro você é, João? Hã? De que bairro você é? Em Indianópolis. Aqui pertinho, né? Aí tá sabendo que tem Gazeta Esportiva, que tem câmera aberta e vem pra cá, não é isso? É. O time? Palmeiras, um verdão. Enquete é tranquila, aumenta a vantagem e bate campeão brasileiro. Não, sendo sincero, diminui, se poupar pro jogo que vamos virar essa Libertadores e vamos sair com dois títulos aí. Beleza, seu nome? Murilo. Murilo. Que time você torce? Corinthians, óbvio, né? Bairro. É, Vila Prudente. Aumenta a vantagem, diminui ou fica igual? Diminui. Diminui, ó o pessoal aqui, seu nome. Ô, rapaz, que estilo, hein? Eu sou do reggae, como é que é? É isso aí. Você é do reggae? Reggae Music. Reggae Music. Qual é o seu nome? Sebastião. Grande, Sebastião. Palmeiras aumenta, diminui? Diminui, vai diminuir mais. Que time você torce, Sebastião? Eu sou o melhor de São Paulo, Corinthians. Que coisa mais linda, rapaz. Esse aqui é o do rap? Rapzinho do... Vai, vambora. Agita, rápido. Tá na Gazeta, tá na Paulista, se liga, que é nóis na fita. Diminui a... O cara é fera, diminui, aumenta ou como é que faz a vantagem? Permanece com a vantagem, o Palmeiras. Permanece com a vantagem, olha quem tá aqui. Grande fera aqui, beleza. Casa Verde. Zona Norte é nóis. Aumenta, diminui. Diminui, vai Corinthians. Rapaziada, secando. Olha, o pessoal que veio participar aqui vai ganhar o que, Felipinho? Um DVD do Simone Simora, viu, garrafa? É? Como é que é o... Como é que é, vambora, Simora? Ô, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Olha, bichete. Olha só. Ih, ei, ei, que falha. O pessoal ganhando o kit da Gazeta. É isso, bichete. Sextou no Gazeta Esportiva. Câmera aberta. Sextou. E o Osmar Garrafa adora Simone Simora. Ele fica sempre assistindo DVD no carro quando ele viaja. Eu fico te acompanhando, viu, garrafa? É pra dar o DVD pra turma aí, mas pega um pra você, tá bom? Olha, a galera tá animada, hein? Ah, esqueci de falar. Nossa senhora, os caras já começaram a balada, né? Já começou a balada. Meu Deus. E quem sobe, quem sobe é a Laís, beleza? Traz a Laís Corintiana pra cá pra conhecer os nossos bastidores do Gazeta Esportiva. Você que tá em casa, você que tá em casa, vem pra nossa câmera aberta aqui, tá bom? Vem participar. O Garrafa vai entrar de novo ou não, montanha? Não vai entrar de novo. Então não vem agora, fica assistindo a gente aí de casa, tá bom? Porque acabou. Semana que vem. Semana que vem, você vem na sexta-feira que vem, porque aqui é sempre animado. Você ganha presente e o nosso presente é escolher um de vocês pra nos conhecer.